Vocês sabiam que Tolkien era leitor de ficção científica e que ele leu Duna, de Frank Herbert? Mas o que será que ele achou do livro? Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o que Tolkien achou de Duna, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O filme Duna, que agora está em cartaz nos cinemas e em breve no streaming, já pode ser considerado um sucesso. A parte 2 já foi inclusive confirmada para estrear em outubro de 2023. Mas, assim como a obra de Tolkien e O Senhor dos Anéis, que foi um estupendo sucesso nos cinemas, Duna é primeiro um livro consagrado antes de virar filme. Bom, nos anos 80 já teve uma adaptação que não faz jus à obra, mas essa é uma outra história. A obra já virou também letra do Iron Maiden, no disco Peace of Mind. Procurem lá a música To Tame a Land. O primeiro livro da saga foi escrito por Frank Herbert e lançado em 1965. Foi ganhador dos prêmios Hyrgo e Nebula, sendo considerada uma das principais ficções científicas já criadas. A trama mistura política e religiosidade, mostrando Paul Atreides, herdeiro de uma poderosa família que sofreu um golpe. Paul é treinado nas doutrinas secretas de uma antiga Irmandade, pois ele é visto como uma esperança na realização de um plano maquinado há séculos. Duna mostra sua trajetória de homem comum a um verdadeiro herói. Duna ocorre num futuro distante, no Império Galáctico, onde feudos planetários são controlados por casas nobres que devem aliança à casta imperial. A obra contém inúmeros elementos filosóficos, religiosos e psicológicos, bem como ecologia e biologia. Apesar de se passar no futuro, não existem computadores, pois é proibido usar máquinas pensantes, já que elas poderiam vir a destruir a humanidade. Há muitas coisas de Duna que fazem com que a ambientação, apesar de ser no futuro, remeta a um passado menos tecnológico. Vale destacar também os vermes gigantes que vivem no deserto, e talvez até tenham influenciado um certo diretor de cinema a colocar algo parecido numa certa Batalha dos Cinco Exércitos. Com certeza, vale a pena ler Duna e também assistir ao filme. Mas... e quanto a Tolkien? Como eu falei no começo, Tolkien leu Duna. Ele chegou a dizer que raramente encontrava quaisquer livros modernos que prendessem sua atenção. Porém, ele fez uma ressalva. Há exceções. Li tudo o que E.R. Edison escreveu, apesar de sua má nomenclatura e de sua filosofia pessoal. Fiquei deveras impressionado pelo livro que foi, acredito, o segundo colocado quando o Senhor dos Anéis recebeu o Fantasy Award, Death of Grass. Aprecio a ficção científica de Isaac Asimov. Além desses, recentemente fiquei profundamente entretido com os livros de Mary Renaud, especialmente os dois sobre Teseu, The King Must Die, O Rei Deve Morrer, e The Bull From The Sea, O Touro do Mar. De fato, alguns dias atrás recebi um cartão de apreço dela, possivelmente a parte da correspondência de fã que me dá mais prazer. Nessa carta, o Tolkien não fala de Duna. Porém, nesse livro que foi lançado em 2019, o Tolkien's Library, nós ficamos sabendo que Tolkien realmente leu Duna. Ele tinha uma edição de 1965 da editora Tilton Books, e fez comentários sobre essa obra em duas cartas privadas que não entraram para o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. O primeiro comentário foi feito na carta não publicada para Sterling Lenyer, em 29 de setembro de 1965. Caro Sr. Lenyer, recebi seu livro Duna pouco antes de ir para o exterior por um breve período. Daí a demora em acusar o recebimento. Eu não acho que terei tempo para ler até a próxima vez que eu tiver um recesso. Já o segundo comentário é onde Tolkien realmente fala o que ele achou. Ele foi feito na carta não publicada para John Bush, de 12 de março de 1966. Obrigado por me enviar uma cópia de Duna. Recebi uma ano passado de Lenyer e por isso já sei algo sobre o livro. É impossível para um autor que continua escrevendo ser justo com outro autor que trabalha nas mesmas linhas. Pelo menos eu acho isso. Na verdade, não gosto de Duna com certa intensidade. E nesse caso infeliz, é muito melhor e mais justo para outro autor ficar calado e recusar-se a comentar. Você gostaria que eu devolvesse o livro, como já tenho um, ou o que o entregue? Nas duas ocasiões, Tolkien ganhou edições do livro. Na certa, sendo o grande autor que era, essas pessoas queriam saber a sua opinião sobre a obra de Frank Herbert. E a verdade é essa que ele falou na carta, que ele desgostou com certa intensidade. Mas sabemos como Tolkien era uma pessoa crítica não apenas com o que os outros escreviam, mas com ele mesmo. Mas o interessante é que Tolkien vê em Frank Herbert um autor que trabalha nas mesmas linhas. Ou seja, talvez Tolkien visse Duna como uma fantasia de mundo subcriado, vero semelhante ao nosso mundo primário. Isso quer dizer que o leitor de Tolkien não vai gostar de Duna? De forma alguma. É questão de gosto. Talvez Tolkien não tenha gostado da forma com que Herbert desenvolveu seu mundo. Mas isso não significa que nós não podemos apreciá-lo. Então é isso, pessoal. Essa é a opinião registrada que temos de Tolkien sobre a obra Duna. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter no Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!